Chegamos à semifinal da UEFA Champions League. Este é sem dúvida um dos jogos mais importantes desta temporada para as duas equipes. Sérgio Fábrigas e linda defesa do goleiro. Para não levantar o pé, se ganha nula, hein? Caindo com o gol, essa quase acertou a orelhinha da girafa. Valeu a tentativa, foi uma bola... O tempo do Aguasani, Bárbara vai com o Sérgio, está tudo bom. Vai, 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 está sozinha, Gilanda. Ele deu um chute forte para a frente. Se deixar, pode pegar essa bola. Foi, 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 foi dele! Está bom, municão. O cara está fácil demais. Não dá mais para perder mesmo, não. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor para a bola. . Então voltamos ao jogo. Um a zero! Tem boa bola! Aí, escorrói o mergão! Tem falta de jogo Que falta de jogo Diego Costa Brasil, esse cara é um diabo Essa passou Raspanha E com esse espetáculo Chegamos ao final dos primeiros 45 minutos Desta sensacional Semifinal Não é fácil jogar assim Com essa qualidade Difícil é manter esse ponto O primeiro tempo acabou Só 1x0 Vamos ver o que vem pela frente A vida é o árbitro E o segundo tempo Começa William Mexeram Não é tão achando esse forte aí Com o fim demais Puck Um jogo acabou É uma grande festa para a torcida O time já está na final Agora é tudo ou nada Fez o gol Evitou que o adversário fizesse Tá bom demais É uma grande festa para a torcida É uma grande festa para a torcida É uma grande festa para a torcida